Quem somos nós? Apresentação, Wanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa programação aqui da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui no Quem Somos Nós, sempre trazendo nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, suas experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Wanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa. É muito bom estarmos juntos, mais uma vez, trazendo nossos convidados. São pessoas que fazem parte, que fazem essa bela e grande instituição, que é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Então, mais uma vez, Vanessa, você vai apresentar o convidado dessa semana para nós. Exatamente isso. Ele está aqui conosco, já conectado. Ele que é delegado de polícia, pós-graduado em criminologia, pesquisador, escritor, palestrante, comunicador e conselheiro no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Estamos falando do doutor João Demetrio Loric. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Vanessa Cavalcante. Eu agradeço o convite para participar desse programa, que já está há muito tempo no ar aí. E estou à disposição de você e da senhora Wanderly Batista. Então, doutor Demetrios, a gente sempre começa esse programa perguntando para os nossos convidados. Como que vocês conheceram o Espiritismo, as Casas André Luiz, a Feal? Conta um pouco da sua história para nós. Você me faz lembrar, Wanderly, uma coisa interessante que aconteceu há muitos anos atrás, num programa também de vocês, aí do nosso companheiro Jeter, Jacomini Filho. Ele me convidou também, quando eu estava lançando um livro, ele falou, eu gostaria de saber como é que você adentrou na doutrina espírita. E ele me fez recordar uma coisa, né? A remontar bem anos atrás, e eu me lembrei de um fato interessante que aconteceu. Então, ele perguntou, essa mesma pergunta, como que você encontrou a doutrina espírita? Como você adentrou nela? Aí, eu peguei, me lembrei de um fato e falei para ele, eu encontrei a doutrina espírita tendo em vista um encontro que eu tive com Jesus. Ele falou assim, você teve um encontro com Jesus? Eu falei, é, teve um encontro com Jesus e ele me encaminhou para a doutrina espírita. Ele falou assim, então, conta para nós como é que foi isso aí. Aí, eu expliquei para ele que, desde a minha adolescência, eu tinha visões, sonhava muito, teve premonições também, inclusive premonição do encheio do edifício Andral, da São João, da queda de avião em Congonhas, e também de falecimentos de amigos e parentes, que eu recebia dias antes esses fatos, né? Falar que interessante, então. Bom, o caso é o seguinte, tendo em vista todos esses fatos que aconteciam comigo, eu não tinha quem é que me respondia o que era isso. Naquela época foi 1972, a doutrina não era tão conhecida que nem hoje, até, ao contrário, era meio perseguida. Mas eu comecei a questionar com alguns conhecidos que tinham mais idade que eu, que eu era adolescente naquela época, e eles tentavam me ajudar, mas também não sabiam. Até um dia que um também falou para mim, não, isso é fácil, tem uma casa aí que recebe espírito, vai ver lá, tal. Eu fui, quando eu fui lá, entrei assim, meio assustado, porque eu não tinha conhecimento, eu vi que era diferente, tinha batuque, essas coisas, eu peguei e saí. Bom, passou um tempo, eu encontrei com um amigo meu, que fazia muitos anos que não via ele. Esse meu amigo era um garçom, ele estava em São Paulo, foi para o Nordeste, e depois voltou e eu acabei encontrando com ele, e ele tinha mais idade do que a minha. E eu perguntei para ele também se ele podia me orientar a qualquer coisa. Eu falei, é claro, eu sou espírita. Eu falei, o que é espírita? Não, eu estou tendo espírita, tal. Eu vou te encaminhar um lugar, lá você vai ouvir palestra, eu vou te dar livro para ler, tudo, você vai entender, porque o que você tem é uma mediunidade, isso é muito bom o que você está tendo. Precisa aprimorar. Aí ele me encaminhou para a doutrina espírita. Aí o Jétia, nessa altura, perguntou, espera um pouquinho, Demécio, você falou que quem encaminhou você para a doutrina espírita foi Jesus? Agora você está falando que foi o amigo seu, o garçom aí, que você não via fazer a tempo. Falar é verdade, eu esqueci de falar um detalhe para vocês. Justamente esse meu amigo, que era garçom, que fazia tempo que eu não via, o nome dele era Jesus. Jesus. Mas foi mais ou menos assim que sem a doutrina espírita. Ah, nosso abraço ao seu amigo Jesus. É, foi ele que me encaminhou, foi ele que me abriu as portas mesmo. Que legal, nossa gratidão a ele. Agora, conta um pouquinho o seu convite para ser comunicador também, como é que foi, né, para estar aqui na rádio, na TV, na internet, com os bastidores aí também dessa outra história, junto com a sua história com a FEA, o senhor Demetrio. Exatamente. Bom, o caso foi, eu comecei a frequentar a casa lá em Santana, né, e eu conheci lá vários conselheiros, inclusive depois fui convidado para ser conselheiro, e ele me convidou, o JET me convidou para ir para a rádio, para ir para a rádio e para fazer um programa da minha área, na área de segurança pública. E eu, e o JET reunimos eu e mais dois delegados amigos meus, doutor Bismarck e doutor Zadino, e fizemos o programa, preparamos o programa que se chamou, está até hoje, que é Espiritismo e Segurança Pública, e está há mais de 20 anos no ar, certo? Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. Então, e quais temas, assim, que vocês abordam no programa, como que vocês escolhem os temas para conversar com a pessoa? Bom, o tema geralmente é ligado à segurança pública, à justiça, à polícia, que muitos casos interessantes, que fica difícil de ouvir em qualquer outro programa os fatos que acontecem dentro da sociedade, ligado à segurança pública, né? E muitos até perguntavam para mim, como é que você é espírita e é delegado de polícia, trabalha na polícia, como é que pode ser isso aí, né? Quando não tem nada, é uma coisa normal na sociedade, como qualquer outra profissão, até uma profissão que muito me honra, que eu trato com vítimas, pessoas que são vítimas, sofredoras, essas coisas. E eu, na delegacia, fazia o serviço policial, e também orientava as pessoas dentro da doutrina espírita para saber por que estavam acontecendo essas coisas, porque elas eram vítimas, né? Dava orientações, juntando o lado policial e o lado da doutrina espírita. É interessante que o senhor tem um livro escrito também sobre isso, né, doutor Louriquio? Eu tenho... Aliás, o senhor tem muitos livros daqui a pouquinho, a gente vai até falar sobre isso. Exatamente. Meus livros mais são ligados à doutrina espírita, logicamente, e com base na ciência. Por que isso aí? Porque tivemos a orientação do Emmanuel, muito interessante, que ele equiparava a doutrina espírita a um triângulo equilátero. Isso é um triângulo de três lados iguais, né? Sendo que do lado esquerdo do triângulo é a filosofia, a base e tudo. Do lado, ao contrário, era a religião, a religião racional, não dogmática. E na base do triângulo, fundamento do triângulo, a ciência. Então, a gente vê a importância da ciência na doutrina espírita. Tem vários... Nós temos vários colegas que divulgam a doutrina espírita, mas não entram muito do lado da ciência. Eu acho que precisaria mais do lado da ciência, porque, na realidade, para mim, as boas novas de Jesus é tudo uma ciência das leis universais. Não é nada religioso. Religioso, quem fez a parte religiosa foi a igreja. Mas eram tudo leis fundamentais. Por exemplo, várias passagens do Evangelho mostram essa lei. É que nem assim, não julgueis para não ser julgados, com a medida que medirdes, sereis medido. Está aí a lei científica de Isaac Newton, que é a lei de ação e reação. Como tem várias outras passagens, também no Velho Testamento, mostrando que, no fundo, é uma ciência as leis universais que vieram para nós através do Evangelho. Está certo? Essas leis universais são leis de mundo já mais adiantado que a Terra, que veio através de Jesus Cristo. nós temos esse começo de caminhada para chegarmos a conhecer perfeitamente as leis científicas de Deus. Nós vamos falar sobre o seu outro programa aqui na FEAL também, senhor Demetio, mas antes, para encerrar o assunto sobre o programa Espiritismo e Segurança Pública, conta para o nosso ouvinte também a equipe do programa que está com o senhor, como vocês se conheceram, e também como é o retorno dos ouvintes. Bom, os colegas de delegado nós nos unimos a convite do JET para ir para a Rádio Boa Nova e isso nós tínhamos já uma base da doutrina espírita. Nós três somos espíritas há muitos anos e nós tínhamos também dentro da polícia a união dos delegados espíritas. Essa união dos delegados espíritas reuniu muitos delegados do estado de São Paulo, principalmente do interior, e nós trabalhamos muito na divulgação. Agora, o que aconteceu na união dos delegados espíritas? Aconteceu que foram envelhecidos os delegados, desencarnaram tudo e acabou não dando continuidade. Muitos estão trabalhando no interior em caminhos para ajudar as pessoas com dependência química, essas coisas, mas já não temos mais as reuniões por causa da distância e da nossa idade. Fica aqui, então, a nossa lembrança também, que é o senhor Bismael e o senhor... Desculpa, eu esqueci o nome. E também o doutor Isadino, éramos três. Isadino. Muito bom. Depois o senhor pode falar, Sra. Vendelino. Pode falar, pode falar. Então, eu ia pedir para ele passar o horário e o dia que o programa vai ao ar, para a gente falar do programa novo, né, depois. O Espectivo de Segurança Pública vai ao ar todos os domingos às 15 horas. Todos os domingos às 15 horas vai ao ar com matérias muito boas sobre aborto, sobre suicídio, sobre o que somos vítimas. O último que eu fiz agora no programa foi a reeducação do espírito criminoso. Então, você vê que é tudo ligado na parte judiciária de segurança e de vítima para tentar esclarecer o porquê as pessoas estão nessa situação. Pode falar, Sra. Vandeli. Então, esse programa é muito importante e antigo, né? Ele tem bastante tempo no ar e agora a Vanessa estava me falando que vocês estão com um programa novo também. Conta um pouquinho para a gente. Então, em conversa com o Júlio Senna, que ele estava renovando alguns programas, trocando os programas que tem na televisão e trocando ideias, ele achou interessante nós fazermos um programa da doutrina espírita ligado à ciência. Ele falou, nós não temos nenhum programa da doutrina espírita ligado à ciência. E ele me convidou se eu quisesse trabalhar. E eu, logicamente, eu tenho mais de 200 trabalhos, temas preparados de palestra, da televisão, do rádio, tudo. E daí eu separei tudo que é ligado mais à ciência, à ciência espírita e à ciência humana. E estou trazendo para o programa isso aí. Inclusive, eu tenho um projeto de livro que não foi aprovado, infelizmente, que se chama O Evangelho Segundo a Ciência. É um trabalho que eu fiz de muita pesquisa, do Evangelho inteiro de Mateus, capítulo por capítulo, versículos por versículos, explicando o que Jesus ensinava, ligando à ciência espírita e à ciência humana. Entendeu? Mas não deu certo porque não é um livro comercial, mas um livro de pesquisa. Mas está aí na fila, não é, Dr. Demet? Está na fila, está na fila. Quem sabe ele ainda se resolve? Quem sabe? agora vocês estão, o senhor está com dois programas, o Espiritismo e Segurança Pública continua. Continua. E o outro que se chama como? Espiritismo e Ciência? É, Espiritismo e Ciência que já está desde o dia 12, agora de outubro, no ar, às quarta-feira, às 13 horas. Muito bom! Vamos daqui a pouco repetir para você que está na nossa companhia, aqui na nossa sintonia, repetir de novo o dia e horário deste programa novo. Se você ainda não conhece, vale a pena conhecer que hoje o nosso convidado está trazendo aí o tema para quem somos nós sobre o militar espírita. Olha que bacana, né? É o tema do programa de hoje. E isso tudo só é possível pela sua colaboração no Clube Amigos da Boa Nova. Então fica aqui o nosso convite para você se tornar o sócio, se você ainda não é, e fazer parte da nossa rede de amigos que compartilha o bem aqui pelas ondas do rádio, da TV e da internet, é o planeta inteiro. Nós estamos juntos, unidos nessa corrente do bem. 0800 12 018 38 é o telefone para você para você se associar, falar com os nossos colaboradores e tirar todas as suas dúvidas também. Se preferir, também temos o site feal.colabore.org. É isso mesmo, lá no site você também pode ser um sócio, se tornar um sócio pelo site, tirar suas dúvidas e também saber os seus benefícios e estar aqui colaborando com o trabalho da FEAL, ajudando a manter a nossa programação no ar. nossa gratidão sempre, muito obrigada a todos os sócios que estão conosco e colaboram com o nosso trabalho. Muito obrigada mesmo. Então, conta um pouquinho também a sua experiência como escritor, Sr. Demetrio, como que começou o seu primeiro livro, qual o livro que o senhor mais gostou de ter escrito também? Pois não, meu primeiro livro eu lancei foi em 2000, 22 anos atrás, que foi um livro que eu fiz o curso de pós-graduação de criminologia, como se anunciou, e quando eu fechei esse curso aí e foi feita uma monografia, e os professores elogiaram muito o livro e diziam, mas esse livro precisa ser publicado, que é uma tese nova do homem criminoso. Ele se chamou Criminologia Genética Espiritual. Essa genética espiritual é uma tese científica a minha nova que está nesse livro aí. Até os professores falam, não existe isso aí. Você que está trazendo isso aí. E você tem que aprofundar. Aí escrevi esse livro aí e levei para o Mundo Maior lá e foi publicado. Tanto é verdade que em um ano e poucos meses saiu duas edições desse livro aí. Foi muito bem vendido na área jurídica também, além da área espírita, mostrando quem é o homem criminoso. Certo? Isso aí, então, me deu o incentivo de escrever outros livros. Já que eu falei sobre o homem criminoso nesse livro, eu escrevi depois um outro livro que também teve duas, três edições seguidas, que era Vítima Nunca Mais, falando por que que a pessoa é vítima. Porque às vezes a pessoa diz, eu sou vítima de roubo tantas vezes, vítima disso, daquilo e eu explico nesse livro o porquê dessas coisas. Então, isso tudo é para abrir uma visão mais profunda dos acontecimentos que tem da nossa vida, da nossa caminhada aqui na Terra. Esse foi um livro. Já depois eu lancei mais livros, eu tenho 11 livros lançados. O mais recente foi antes da pandemia, que eu escrevi com base na minha mediunidade de desdobramento, tá certo? E tem o título que chama Contatos Espirituais de Primeiro Grau. Em seis meses na Federação Espírita do Estado de São Paulo liquidou esse livro, vendeu todos eles em seis meses. Aí depois foi a pandemia, aí parou. Mas aí, doutor Demetrio, dando um salto do seu primeiro livro, o seu primeiro livro, só voltando um pouquinho, ele saiu com esse nome aí que o senhor falou mesmo. É, Criminologia Genética Espiritual, mostrando que há uma preparação na espiritualidade para formar o corpo físico com as tendências e predisposições que o espírito já tem de outras vidas que vai ter diferença nessa vida. Pode ter, pode não ter. Depende da caminhada que ele vai ter aqui. É interessante. Esse primeiro seu eu não conheço, os demais eu conheço e tenho todos. Agora, gente, dando um salto na nossa história, na sua história de escritor, eu quero compartilhar com todo mundo que o senhor fez um trabalho muito bonito, que é uma coisa mais de coração, mas que não deixou de ter pesquisa também, que é o livro das meninas da Unidade de Longa Permanência das Casas André Luiz. O senhor organizou, o senhor fez um trabalho muito bonito aqui com as mensagens delas. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como foi o convite, como foi para o senhor realizar esse trabalho em prol das Casas André Luiz. Pois é, o que aconteceu? aconteceu, porque eu não estou me recordando o nome do médico lá das Casas André Luiz, que ele é muito ligado às meninas lá das nossas casas, muito ligado. E ele começou a juntar rascunhas delas, que escreveu poemas, algumas histórias sobre as famílias delas. e ele foi juntando, juntou bastante escrito delas. E aí, foi uma conselheira que falou com ele, dá para o doutor Demetrio que ele escreve um livro sobre isso aí. Ele vai até gostar. Realmente eu gostei, me interessei bastante e ajudei as meninas também a aperfeiçoar um pouco o que elas escreveram e eu dei uma organizada geral. e fiquei muito contente de fazer esse livro também para elas. Foi o primeiro livro das meninas das Casas André Luiz. Foi interessante porque cada capítulo tem um tema. É Deus, é família, é datas comemorativas. É uma porção de temas muito interessantes. Aí o senhor coloca uma pesquisa sobre o assunto, a luz da doutrina. Exatamente. e em seguida apresenta as meninas que falam também nos seus poemas sobre o mesmo assunto em cada capítulo. Então ficou muito bom. Até eu vou lembrar aqui que nas Casas André Luiz ainda tem alguns exemplares desse livro para venda. Entrando no site ou ligando ali, vocês podem adquirir o livro Nosso Olhar, que são poemas, são reflexões das assistidas de um grupo, doutor Demeto, que tem a condição de fazerem esse trabalho. Mas é tudo pelo sistema alternativo de comunicação. Elas não falam assim como a gente. E como já havia um livro do Bueno, do outro lá antigo, elas queriam um livro só das meninas. Então foi o que foi feito com muito carinho pelo senhor e pelos outros voluntários que participaram também. Tá bom. Esse livro aí também leva conhecimento para os leitores das Casas André Luiz e vê o trabalho maravilhoso que é feito com esses nossos irmãos que não têm condições de escrever, de falar, tudo. E que essa tabela alternativa, eles conseguem dar uma história até da vida dele. Então, isso aí mostra a importância do trabalho das Casas André Luiz com esses nossos irmãozinhos. Realmente, que importância, né? Que bom termos isso registrado para quem quiser depois acompanhar, saber mais, ler. Maravilhoso. Então, a gente está terminando o programa já, estamos finalizando o Quem Somos Nós de hoje. Pode deixar novamente então o convite aqui para o nosso ouvinte e seguidor do seu programa novo, dia e horário. Muito obrigada por estar aqui conosco, Sr. Demet. Eu que agradeço e nós estamos todas as quarta-feira às 13 horas com o programa Espiritismo e Ciência. E eu mostro para todos que o Kardec falou muito sobre a ciência nova, que é o espiritismo, que vem trazer revelação do mundo espiritual e que vai ajudar a ciência humana, essa revelação nossa. Eu falo para vocês, Vanessa e a Sra. Anderli, nós somos divulgadores de uma nova reforma. Nós somos reformador da humanidade com a doutrina espírita. Parabéns a todos os espíritas. Nós estamos juntos no mesmo horário, tá? A gente também às 15 horas, só que é de sexta. O Sr. Demet. Tá bom. Muito obrigado, viu, Manet. Lembrando também que o programa do Dr. Demetro é pela Rede Boa Nova de Rádio, né? Exatamente. Rede Boa Nova de Rádio. Os dois programas. Os dois programas são. Exatamente. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para o senhor e nossa gratidão, né? Tá bom. Estou à disposição de vocês, quando quiserem, para nós aprofundarmos mais na ciência, dentro da doutrina espírita, que hoje nós não falamos nada da ciência dentro da doutrina espírita, tá bom? Tá certo. Obrigada mesmo. Nossa gratidão à nossa equipe técnica, à produção, toda a equipe aqui da FEAL. A nossa, muito obrigada, né, a todos que fazem esse programa acontecer. Estamos de volta na próxima semana. Eu, Vanessa Cavalcante, junto com a Sarah Mandeli Batista. Até lá. Você acompanhou Quem Somos Nós e até a próxima semana.